Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nós vamos falar de Darkseid, nós vamos falar de Golem e o Gênio, escrito por Elenio Wecker, no ano de 2015. Eu não tive tempo ainda de ler em 2015, 2016, fiz minha leitura antes tarde do que nunca, em janeiro de 2017. Estou gravando o vídeo para vocês agora. Obrigada Darkseid pela excelente produção do livro, capa, diagramação, é muito bom ter vocês. E eu fico muito feliz que o mercado editorial tenha esse capricho ainda com o livro físico, nesse momento em que a gente vê muita coisa digital, editoras fechando e vocês firmes e fortes, parabéns. Nós vamos falar então desse romance, essa fábula mágica, essas duas fábulas que se cruzam, essas duas culturas, a judaica e a síria, com essa figura mitológica Golem e Gênio da Lâmpada. Então aqui no caso um homem queria uma companhia, uma esposa que o servisse, que fosse curiosa e então pedido dele, um rabino cria a nossa querida Golem, uma menina Chava, vamos chamar ela de Chava, que vem com esse marido para a América e nesse translado ele morre e ela se vê sozinha e tendo que se sustentar e ter uma postura feminina que era absurda para a época, não existia isso. Então ela se sustentava, ela tinha o seu trabalho, ela fazia suas roupas, ela tinha todo um ritmo totalmente diferente da época retratada das mulheres, enfim. E isso chama muito a atenção de uma pessoa que vai estudá-la e vai tentar entender a sua origem e ela vai se conhecer mais e mais. Vindo também para essa Nova York, nós temos o Gênio, Armad, ou Almad, Armad, difícil falar, né? Armad, ele vem para cá com uma família preso numa lata de óleo, ele foi aprisionado por um feiticeiro há muito tempo e quando esse homem, chegando em Nova York, essa lata vai ser desamassada, o ferreiro vai desamassar uma lata, ele acaba se soltando, mas permanece preso na figura humana, ele detesta isso, ele quer outras coisas, ele quer voltar para o seu castelo de vidro, ele quer ter a sua vida e enfim. Muitos personagens vão sendo apresentados nesse translado para que essas fábulas se cruzem, né? E que essas histórias se cruzem, que esses dois personagens tenham um envolvimento e se vão continuar juntos ou não com um grande evento mais para o final do livro, isso aí cabe vocês descobrirem, enfim. Nós tivemos citações mitológicas na literatura e para a molecadinha, Percy Jackson trouxe alguma coisa, né? Há um tempo atrás. É muito interessante você trazer citações de figuras como o Golem, como o Gênio da Lâmpada, mas de uma forma madura, mais próxima de uma realidade comum, para que as pessoas tenham essa curiosidade. Então aqui nós vamos conhecer um pouco dos costumes do povo judaico, do povo sírio, da sua mitologia, de uma forma muito legal, com um ritmo e você se vê envolvido até a última palavrinha. Além da delícia de você ficar, ó, segurando, cuidando de um livro tão bom, tão tchutchuco como esse. São duas fábulas numa só. Não é só uma fábula eterna. São duas fábulas que se cruzam numa construção muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não quero dar muito spoiler. Tem muitos detalhes que... Fiquem atentos aos detalhes de abertura das duas histórias. Aí você vai conseguir sacar um pouco da ideia mais do livro. E é isso. Eu volto logo com mais vídeos e mais dicas de Dark Side para vocês. Logo logo. Beijo. Tchau.